Esse é um período de grande circulação de pessoas no comércio. O fluxo de dinheiro aumenta nesses locais. Os empresários precisam tomar alguns cuidados, porque, em meio a tantos clientes, pode ter alguém mal intencionado. Não deixar, por exemplo, muito dinheiro, grande o volume de dinheiro nos caixas, separar uma quantidade, deixar só o necessário para a movimentação do dia e preferencialmente guardar em cofres ou locais seguros, longe do alcance de criminosos, procurar não deixar produtos expostos no lado externo da loja, sem que tenha um funcionário fazendo a vigilância, cuidando dos produtos, porque pode passar um espertinho ali e acabar levando o produto embora. Dispositivos de segurança também. Colocar aquele dispositivo sonoro, que identifica a entrada e saída de pessoas no local, evitar deixar produtos expostos a uma altura muito alta, que os funcionários não consigam fazer a vigilância do local, perceber a entrada, saída e movimentação de pessoas. E um dos itens fundamentais que auxilia principalmente a polícia para recuperar objetos furtados, prender o autor ali, câmeras de vigilância, câmeras de segurança, preferencialmente fora do alcance da pessoa, do criminoso, por acaso se ele entrar na loja, acabar virando essa câmera ou obstruindo ali as lentes de monitoramento. Os consumidores também precisam ficar atentos e tomar alguns cuidados. Observar as bolsas, né? Às vezes a pessoa está muito distraída, pode passar um espertinho ali e catar a bolsa do lado, então é sempre andar com a bolsa junto ao corpo, evitar usar aquelas bolsas que têm aquela alça muito fina, porque é muito fácil de se soltar, né? Então ficar prestando atenção. Evitar colocar carteira no bolso, que é fácil de fácil acesso ali para a pessoa. Também quando for no banco, sacar uma grande quantidade de dinheiro, evitar ir sozinha, né? Sempre ter uma pessoa de confiança para realizar essas movimentações financeiras, né? E também quando for sair do banco, principalmente, ficar atento, olhar nos dois lados, ver se não tem nenhum indivíduo suspeito. Se tiver alguma pessoa suspeita, espera que a pessoa vá embora e depois a pessoa segue o destino dela. Mais informações, dicas de segurança nas mídias sociais.